Fala galera, como é que vocês estão? Meu nome é Marcelo, estou presente aqui nesse vídeo falando baixo hoje porque estou gravando de madrugada e não quero ninguém vindo aqui no quarto, então vamos lá. Pra quem não viu o último vídeo, aconteceu muita coisa, aconteceu muita coisa. A gente encontrou lá mulher gata, a gente viu o enigma, o enigma não, o charada, o charada capturou os diversos bombeiros da igreja. Então hoje vamos atrás desse primeiro. E eu vou ler aqui alguns troféus de charada. Aqui ó, vai desvendar esse enigma. Quanto mais eu sou, menos você vê. O que eu posso ser? Quanto mais eu sou, menos você vê. Escuridão? Quanto mais escuridão, menos eu vejo. Vai ser escuridão, né? Escuridão. Tá, conseguimos uma localização. Aqui do lado onde a gente está. Ah tá, tem coisa pra melhorar, né? Bora melhorar esse combo aqui de múltipla, sei lá o que. Ah, isso aqui é da mulher gata, né? Não, deixa aqui, depois eu melhoro. Esse também é da mulher gata. Com o dos morcegos, colpes físicos, acho que esse aqui. Logo depois de terminar o movimento anterior. Pode ser. Tá, temos mais um, né? Esse aqui vai. Esse aqui vai. Peraí, não sei. Potência. Aumenta a potência, você quer dar um parado de cifraso de sistema de segurança mais facilmente. Acho que esse aqui é ótimo. Acho que eu vou conseguir usar umas paradas que antes eu não conseguia. Deu um golpe seguido imediatamente após o momento de impacto. Eu acho que eu entendi esse negócio de golpe crítico, mas... Vem aqui. Fala comigo. Aqui é uma parede falsa. Essa aqui é a segunda vítima sequestrada, né? Eu faço isso no último vídeo. Se você não viu, recomendo que você veja. Ah, tá. Eu tenho que destruir o negócio do pinguim, né? Eu sou obrigado a ir lá no negócio. Será que dá pra... Ah, não, dá pra hackear. Tô puto com o pinguim, mano. Posso hackear mais nada. Olha. Comprei um desafio. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Ah, já dá pra melhorar? Melhora esse negócio aqui. Alcança. Ah, posso hackear de mais longe. Caramba, deu certo. Não tem quem é que é bobaço. E esse aí? Esse aqui é da mulher gata, esse vermelho. Nem posso tocar nele. Tem uma coisa pulsando ali. Tem um negócio do Bane ali. No primeiro vídeo a gente pegou umas missões com ele. De destruir containers. Isso. Isso aqui é fácil. Droga. Isso aqui é fácil. Tropelezinha. É assim que você faz. Aqui, ó. Chegamos. Ih, meu parceiro. Eu tô... Morri. Aqui, ó. Uma parada do Bane. Como eu já falei. Só chegar, passar o gelzinho, se afastar e... Pronto. É isso. E acho que isso aqui é do solo granto. Certeza. Falei. É isso aí, mano. O fácil, rápido e eficaz. Tem uma coisa da mole gata aqui em cima, mas não me interessa. Tchau, tá. Tem muito no controle O topo foi outro Mano é só nesse universo que tem essas paradas Um lado é uma torre para os lados tem essas porra E morreu É essa morte valeu Pra quem não sabe Esse negócio no olho não é Aquelas paradas lá que as pessoas ricas usam Tipo um mini óculos Nesse universo Alguém pegou uma garrafa de vidro Quebrou e inquiou Claramente ele foi no hospital E descobriu que se ele tirasse isso Por estar tão preso Tipo não dá pra remover Tá tão fio dentro do crânio Não dá tá ligado Então toma Toma Peguei Muito obrigado pela cooperação Agradeço a gentileza Vamos lá Destrói E agora eu vou estar online O pai vai ficar on Porque isso aqui tava me privando de me conectar com meu computador na Batcaverna Ah Ah Depois eu volto aqui ó Pra pegar esses trofeos O que o diabo está acontecendo lá? O que o diabo está acontecendo lá? Olá O que o diabo está acontecendo? É, com certeza Ih, caramba Batchama, deixa a calma Batchama está destruindo as paredes aqui Tá, chegamos A gente vai ter que abrir essa porta aqui né Foi Que maneiro Porto aberto Inflações Peguei Trofeãozinho do Charada Coletado com sucesso Eu tenho que... É Eu tenho que sair daqui Eu achei que existe um outro caminho por aqui Mas não existe Eu tenho que ir embora daqui Porque eu já fiz o que eu tinha que fazer Que era desativar a parada que tava bloqueando meu arsenal Agora que eu vou Tem uma missão secundária Tem uma missão secundária Vítima de um assassinato Vamos lá então Uma cena de um crime Quem será? No último vídeo apareceu O... Bistoleira Deve ser ele E estão fazendo chamada Pra quem nos últimos dias sabe o que isso significa É a missão Olha ali Esses cara com a faca são um dos mais chatos mano Eu prefiro enfrentar uns cara com metralhadora do que com esses cara com faca Porque... É uma esquiva... É uma esquiva muito estranha Não é só apertar o botão direito Tem que apertar na hora certa e puxar pra trás Sei lá Vamos lá Nossa esse voou Ai meu parceiro Nossa Toma Toma, 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 toma Gente eu tenho que atender uma ligação É muito, muito, muito mal educado Não atender uma ligação Tá bom Vamos lá Tem que atender uma ligação Entra o meu telefone e responde rápido Batman Tá, onde é que ele está? Ali na frente né É o cara É o cara E olha que ele está Alba Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente está tentando rastrear a chamada desse cara que ele é um cara que mata pessoas Esse é o killer Eu acho que não posso ir para baixo Mas essa mancada Olha essa parada Olha essa parada Tem muita coisa Bora primeiro ver o charada Que é o que eu queria fazer desde o começo E o que está mais perto querendo ou não Nossa Travou e vai ficar assim mesmo Aqui a gente trabalha com fatos Analítico Não sei se você bate uma troca A palavra para uma cena que ele sabe Sei lá mano Ele só escreve uma parada muito louca E abre Olha o charadão ai Olha o charadão ai O Batman Mas eu posso saber onde ele está Por causa do negócio Vamos ver se você está certo O que? Não Como você fez isso? O Batman Over here Get me out of this thing Era isso? O cara o Heisenberg O Heisenberg O Heisenberg Olha a aveia saindo da bochecha do Batman 860 Oito sete 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 Mais um, tá muito fácil Aí, achei Tá bom meu parceiro, tô falando muito, fala muito Tá, agora que o charado já foi resolvido, vamos pra cá nessa missão nova Muita coisa, ó, charado, troféu do charado pra pegar Dê essas charadinhas aqui Depois daqui, na missão secundária, a gente vai pra missão principal E lá a gente vai pegar um container do bem Acho que só vai ter esse e mais um, né Era um sexto no total, acho que eu já estrei uns quatro Esse é meu quinto ou sexto? Não sei Tá, vamos lá Será que dá pra hackear essas caixas aqui? Eu acho que não Não, é dez Não Não Os painéis são protegidos, não consigo participar sem ter acesso ao programa É É Intelectual O Ian está morto, deve ser Tô bem, respeita Eu só morri duas, duas, três vezes Eu morri uma no último vídeo e uma agora Duas, é Opa, calma aí Tô fazendo charada Errei Errei, tá Tem um ali em cima Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Vai ter caído ali Três Eu sei mano, é um anjo dessas paradas Tá, como é que tu morreu meu parceiro? Isso aqui é gota de sangue Sangue da vítima Pela cara você está toda arrebentada Ah, envolvido em bandagem eu já sei quem é Ladrão de identidade, eu sei quem é Essa missão é legal, é uma missão muito legal Vamos seguir agora o DNA da porra lá Não Esse cara é um filho? Ele está aqui Ele tem um filho? Tem alguém lá. Ele era estranho. Você não acredita-me, mas ele parece como Bruce Wayne. O que? Eu sei. Alguém deve ter entrado ele. Ele estava cobrado em cortes e bruises, mas eu tenho certeza que foi ele. O pobre cara deve ter feito um target do tamanho de Gotham City pintado em ele. Parece que ele havia sido atacado por praticamente todo mundo em Arkham. Talvez haverá mais vítimas do tráfico de identidade em Arkham City. Eu deveria olhar para eles. Alguém falso por aí, matando gente. É, parceiro. Vamos agora aqui no museu. No museu de... Museu de quê? De Gotham, né? Só nesse lugar aqui. Museu só. Foda-se. Museu. Não vamos dar o nome de alguém importante. Ah, tá. Então eu posso ir para cá. Então eu vou ter que hackear. Dinossauro. Podia ser batissauro. Batissauro ia ser legal. Tá, chegamos no museu. Que caralho! Que caralho! Que caralho! Calma, calma! Que caralho! Ai, peraí, eles estão me confundindo. Esse gradar é meio complicado. Foi todo mundo, golpe crítico Tem gente aqui, que merda é essa? Olha o Coringa aqui, tem um negócio Alinada Coringa, acho que a série dele já foi lançada Ainda não assisti, por exemplo, assisti hoje, hoje não Talvez amanhã, muito ansioso por essa série A gente não assistiu, cara É isso aí, cara Ah tá, não se torne aqui É muito ruim para agora Você está segura, por agora Obrigado Deus Você pode deixar de deixar de agradecer ao ele até depois que você respondeu a minha pergunta Quem você? Entra aí, cara, eu sou um cop Gordon nos enviou aqui Eu sou de 13ª preceitão, parte da equilíbete Eu já estive aqui desde o começo Se ele enviou o código Oh, sim, sim. Ele disse... Oh, man, o que foi? O código. Agora. É Sarah. Ele disse que ele disse que o código é Sarah. Você está segura, officer. É Jones, Batman. Elvis Jones. Gordon sempre disse que ele planejou o enviar sua equipe em. Ele queria saber o que estava acontecendo aqui. Eu acho que nós descobrimos. Há uns 10 de nós. Espero que ainda há. Eu disse Gordon que era muito perigoso enviar você em. Stay aqui. Se o resto do seu equipe está vivo, eu encontrei eles. Por que você está balançando, mano? O que está acontecendo? Tá. Ah, eu tenho que resgatar esses caras. Nossa, tem uma... Olha o tanto de gente que está sequestrada. Caralho. Tem o Sanches, Miller, Whitmer. É, o Whitmer é o Seão White e o Jesse Pickerman. É, mistura os dois nomes. Forrest, Forrest e Gun. Vamos lá, vamos hackear todo mundo agora. Olha o James Gordon. Nossa, o seu está acabado, hein? Mano, esse James Gordon para o Arkham Knight, né? O próximo jogo é muito diferente. Novos Shekrutas e Saway para lá. Usar o Baterang. Tá, já sei. Não precisava dizer, mas tudo bem. O que é você? Você não é uma coisa viva. Então vai lá para cima. Desce, desce, sobe. Aqui. Coisa boa. É assim que você resolve as coisas. Tem 39 inimigos ali. E 9 estão armadas. Puta que pariu. É, tipo, isso é o fundo de uma garrafa que entrou na cabeça dele. Então, Batman, você está aqui para os policiais? O Iceman? Ou eu? Eu só estava aqui para o Freeza e os homens. Mas agora eu estou levando você também. Oh, você não é terrível. Você está começando a descobrir. E aí? Amém? Isso. Eu quero que você seja o meu nome. Um collector. Se alguém quer isso, eu tenho isso. E se eu não tenho isso, eu vou conseguir isso. Então, aqui é a coisa. Onde lá eu tenho um cabelo com o seu nome, Não sei se você está aqui, apenas esperando para ser filtrado. Como o sorte de ter, aqui você está, você está no lugar onde eu quero. Então, o que você acha? Você vai ser um bom garoto e se desculpar bem? Você não está dando ordens aqui, cobaltante. Cobaltante? Eu esperava que você dizia isso. Olhe em você. Estes horríveis de ciclistas estão pedindo para se juntar. Mas, infelizmente para eles, eu só pego o melhor. E, hoje, o melhor significa quem jamais pode matar você. Vem lá, garoto. É hora de iniciar. Mateu no nego ali. Pode vir. Ih, já comecei a apanhar daqui. Tá. Toma. Toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Ai, ai, droga. Errei, errei, errei. Toma. Toma. Estamos indo bem. Isso aqui parece ser uma parte complicada, mas eu só não preciso me desesperar. Tá. Toma. Pronto. Olha a velocidade que eu estou. Olha a velocidade que eu estou. Ai, droga. Nossa, o Batman... O Batman chutou o cara que ele foi para o espaço. Você não deveria fazer isso, Batman. Você tem que fazer isso, Batman. Você tem que fazer isso, Batman. Você tem que fazer isso, Batman. E, boa sorte. Obrigado. Ai. Toma, toma. Ah, no primeiro jogo tinha isso. Ai, droga. Eu lembro que eu estava vindo uma parte parecida com essa no último jogo. O que? Ah, droga. Eu estava apertando o botão errado. Toma, toma. Bora, 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 bora. Toma. 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 Toma, pai. Caralhasse, man. Último homem. Tô preso ali. Contei a opinião. Não ainda. A situação é pior do que eu pensava. O Penguin tem uma suporte da fórmula de Titan. Ele tem o quê? Como ele tem o Titan na Álcool? O que está acontecendo aqui? Os seus bio-readings estão espikando. Ficou de você nos juntar, Oracle. Alfred, traga a Bárbara a velocidade. Claro. Mas... Eu vou estar em contato. E a Batiberna? Como é que é? Pegamos uma carga de choque. Agora a gente tem que acertar... Eu não sei onde vai pra acertar. Ah, tá. Acho que é lá do outro lado, né? Por aí pra cá... Aqui? Mas pra que eu acertaria aquilo? O que é assim? Duracico! O que é? Não dava pra fazer nada aqui Espaço inútil pra caralho Explode Antes que isso volte na minha cara Desce Sobe Ó a linda cidade Mas não, já que eu to me metendo maluco Não sei se é pra cá agora isso ainda No caso acho que essa é a missão principal né Não, que que é isso Ah a gente deu a volta Tá, tá A gente deu a volta Bora rar aqui a Primitivo, ok Tá Agora a gente vai usar ali e ali Será que eu ia querer usar ali? Será que eu ia querer vir por aqui? Não, bora por aqui Depois a gente se resolve Caralho Vai Isso é gelo Estamos chegando perto de uma parte muito legal pra mim Estão chegando perto de uma parte muito legal pra mim Ainda Eu tenho o que eu queria Isso é tudo que importa É o Sub Zero Quando você está doido por aqui Seja bem-vindo Sabe-me Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Por que você tá travado Mexa a perna Encontre o cuba Ah tá, porque grudou na parede Vamos lá, ali o mole é gato, mas ali sou eu Estou indo, calma, calma Fica aqui, te aquece com nada, dá um chiqueiro pra ele pelo menos Opa, tem aquece com nada Opa, tem aquece com nada Foi É nessa parte aqui que eu tenho que andar na maciota, tá ligado Opa, tem aquece com nada É, o pingui tem um megalodon de estimação Aqui Peguei mais um Mano, tu deve estar destruído Não, meu Deus do céu Quase que eu fui Eu já te ajudei, cara Dá de ser doido Tem gente ali embaixo É, tem gente pra cá Tem gente em tudo que é campo nessa porra Tem que ter, só aqui onde eu to O que que tem aqui? Tem nada né Não, falta Esse tubarão, bicho Puta que parada Tem um esqueleto aqui, mas não é nada Sim Ei, como é que eu? Tá, só lá modo predador e esses caras, se eles olharem eles vão conseguir me ver Tem que pegar logo de preferência e se expor Olha a armadura do... Essa armadura é bonita Eu tenho um homem tão forte, isso não é bom, é isso? Mas ainda, eu acho que o resto de vocês vão fazer o seu melhor não me desculpe Você ouviu o que o pêgrão disse, certo? Tem alguém aqui! Estou quieto e você vai ficar seco Meu deus, meu deus Eu estou saindo sem paciência, você está saindo sem pessoas Vamos ver o que sai primeiro Toma, e aí o trouxa? Está no difícil? Você não, eu falo Isso nunca tem dúvida Nossa, Batman acerta um... Um pescoço... Você ainda não está morto, Batman? Onde está o seu suito? Respira-me Não tem um signo de frio, só o seu suito Ele não pode sobreviver sem ele Eu preciso encontrar ele antes de ter tarde Vamos lá Eu vi que você acreditou o lugar, é ótimo trabalho, mano Meu nome é Tom, Tom Miller Você é parte do Gordon da equipe de atribuição Eu vi seu arquivo Você tem? Eu quero dizer... Sim, senhor Os Cobbopats tornaram esse lugar em uma fortuna Alguém nos derrubou Alguém nos derrubou Eu e os garotos nos derrubamos Me e os garotos nos derrubamos E nos derrubamos E nos derrubamos Você está seguro agora Há apenas dois mais de vocês não acreditados Se você experimentou o Lounge Iceberg Os Cobbopats nos derrubou para nos derrubar alguém Se nós fomos felizes Então é onde eles estão Já vou dar uma checada Batesonico Outro equipamento Ele já é um equipamento do vídeo Do vídeo Do jogo anterior É um... Tu joga... Tu joga... Um batirangue específico E... Ele vai fazer barulhos alertando alguém Uma isca Para o resto da equipe E depois Temos nosso pagamento No... Bonitologia Nossa, eu estou achando tão foda esse museu Isso é muito louco Nada legal para cá Nada interessante para cá Então acho que está na hora de ir embora né Que eu já vi tudo aqui No caso deve ter... É... Aqui ó Tem troféu da charada Tem essas coisas Claramente eu vou fazer isso no off Infelizmente o... Dead Bat Foi morto Mas... Recoperei todo mundo Tirando os outros dois que estão bem aqui A gente está aqui Aqui campus A gente está bem aqui A gente vai para cá Sem falar que aqui' Aqui para baixo tem coisa do Bane Acho que eu vou lá fazer o negócio do Bane logo Inimigos por que eles são considerados inimigos detectados Tá ligado? Acho que... Ah, tá... É aqueles lá no final da sala A gente vai para lá, é claro, né? Olha o... Puto dei Ai, ai, tsss Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Ai 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 Ei, o que ele está fazendo? Ele tem algum tipo de coisa de computador. Eu estou mexendo no meu celular, pode não? É proibido mexer no celular? Nossa, normalmente as pessoas fazem isso porque elas não querem conversar com as outras. É, você é um chão ou o que? Como ele fez isso? Você disse que não conseguia entrar! Calma e acalte-a! O que vocês estavam falando? Eu não ouvi. Tá. Ah, isso aqui é da Lerquina, né? É, as hienas da Lerquina. Olha se tem um frio aí! Caralho, esse frio está aqui! Essa aqui é bomba, né? Olha se tem um frio! Olha os planos! 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 Eu vou te cortar em pedaços, americano! Olha os planos! Olha os planos! Você vai morrer! Eu vou te matar com uma mão! Toma! E tão safadão, né? E conte tudo o que você sabe sobre o Charada, sua puta! Não tem problema! Obrigado! Conseguiu os segredinhos do Charada aqui no museu. Não dá pra pegar isso aqui. Caralho, eu acho que a gente vai abrir a cela do Nisseur Frio. Ele não representa nenhuma ameaça quando ele está nessa situação, porque sem o traje ele morre, já que ele tem uma doença, ele tem uma merda lá. Está bem acabado, né? Está bem acabado, né? Ou os inimigos vão morrer. Você não entende. Eu não posso completar meu trabalho sem isso. Eu tenho que ter. Tudo depende de tudo. Tudo depende de tudo. O Penguin está protegendo-se com sua arma com sua arma. Como eu me engança? Do eu me engança? Como eu me engança? Por que eu me engança? Porque se eu não me engança, Eu não me engança. Eu não me engança com sua arma. Pensar sobre isso, Victor. Você não parece bem. Se você desaparece, o que vai acontecer com Nora? Deixe a minha esposa fora desse Batman. Não deixe essa situação te engança. Nós não somos amigos. Não! Hoje não é um bom dia para me engançar, Victor. Stop! Há uma... ... de segurança de segurança. Debaixo ela está poucas ideias, parceiro. Eu vou fazer um sujeito para parar ninguém usando as minhas armas contra mim. Como foi que isso funcionou para você? Por que você não vai pegar a segurança de segurança e descobrir um jeito de parar ele de si mesmo? Foi um prazer, Victor. Continue a pensar sobre essa cura. Eu vou te dar o seu sujeito de volta. ... ... ... Pera aí, mano. Não posso ir embora agora. O Latham fez todo um discurso muito louco. Pera aí, eu esqueci de fazer uma parada. Foi! Falta dois containers que eu destruí então quatro. Esse aqui seria o... é... tá certo. Esqueleto. ... Só vai abrir essa porta? Tá. Só vai abrir essa porta. Tem um negócio do Coringa aqui. Coringa não, do Bane, né? Tá. Não tem mais nada mais fazer aqui. Eu vim atrás do negócio do... ... ... ... Por que a gente tem que voltar? Por que a gente tem que voltar? Pegue o chip de segurança. Ah, tá. A gente tem que pegar o chip de segurança. Porra, gente... Caralho. Olha essa merda. A gente vai ter que voltar lá. A gente tava lá na sala. Porra, vai ser sacanagem, hein? Se voltar todos os capancas que eu derrotei há 30 segundos atrás. Entra aqui. Pega esse... isso. Tem mais um outro aqui que não dá pra pegar. Eu peguei um trofão de personagens do Senhor Frio. Ótimo. Primeiro acho que era pra ter vindo aqui e resgatado os caras que eu vou resgatar agora. Depois ir lá naquela sala pra recuperar logo o chip. Já estaria lá. Ah, tudo bem. Tudo bem. Não tinha como saber. Ah, o gelo começou a derreter. Caralho. Não tem mais gelo. Vou ter que ir no barquinho agora. Tem que ir aqui primeiro. Ali, no Ice Back Loud que apareceu no filme de Batman. Não, cara. Não é isso que eu quero. Você pode me ouvir? Claro que você pode. Eu pensei que você gostaria de um pouco de entretenimento para ir com o Ice Gang. Diga-lhe o seu nome, filho. Sim? Você se enrola. Ou... Tem alguma coisa aqui? Não, né? Ih, não. Eu tô pegando os caras ali no canto. Eu vou ter que ir ali, mano. Caramba. Vem aqui, barquinho, barquinho, barquinho. Vem, vem, vem. Cadê os caras? Ah, tá ali. Cadê os caras que eu resgatei? Por favor. Não é pra ter cara aqui que eu já enfrentei. Eu já enfrentei. Não me sacaneia o jogo. O jogo não me sacaneia. Ok. O jogo não me sacaneou. O jogo foi íntegro. Começo ao fim. Tá, bora pegar uma parada. Tá, é um jogo muito bonito por sinal. Infelizmente. Fala, o jogo não me sacaneia. O jogo não me sacaneia. Quando você estiver aqui, espera 10 minutos. E aí, o jogo não me sacaneia. Ele vai ficar com medo. Ele vai ficar com medo. Não tem problema, Batman. Não tem problema. Não tem problema. O Batman pega um xifzinho e faz uma puta neutralizador de armas. Congelante. Ai, Batman. Agora a gente vai enfrentar o Pinguim. Pinguim, né? Bora... É onde? Não, peraí, onde é pra ir? Não, é ali no Iceberg, essa parada? Não, não é isso que eu quero. A gente vai ali no Iceberg Loud, né? Onde tá o Pinguim? Porra, é essa, caralho? O Batman esmurrou um Megalodon. Eu não me surpreendo com mais nada disso. Olá! Olá, é você. O que é isso? Finalmente cresceu um pão e veio encontrar-me. Bom, boa sorte. O que é isso? Uh! 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 Pode jogar por aí, né? Quer ver. Oh, meu Deus. Cadê o... Como é que é? A frieza está terminada. Não funcionará dessa linha. Eu lhe dou essa por gratuitos. Desativei. Foi? Está acabado, Cobal Pods. Não, me desculpe, por favor. Não me machuque. Não posso garantir isso. Eu já assisti a série do Pinguine, acho que estou indo para o quinto episódio. Ok, acho que faz mais de uma semana que eu não consegui finalizar esse vídeo, então eu voltei para gravar. Eu tive a oportunidade de acabar com isso e ir embora, mas... Oh, não... Você tinha que ser o grande homem. Bem, guess o que? De aqui... Você parece muito pequeno. Oh, não parece tão triste. Eu tenho uma pequena surpresa para você lá. É o Frankenstein. É o Hulk cinza. É o Solomon Groot. Caralho, Batman. Tu se ferrou geral. Nasceu na segunda, batizado na terça, né? Batizado na terça, não sei o que, na quarta. Mano, quem é que vende um lugar que tem essa porra? Puta que pariu. Bate, Batman. Então tem coragem. Vem, palhaço. Tá, já não dá para bater nele. Pelo que eu me lembre... Tá, eu tenho que ir destruir essas porra com a minha bomba. Toma. Foi. Mais um. Agora bate nele, né? Vamos ver que a porrada é nesse filho da puta. Nossa, ele já está com pouca vida? Não, tem mais. Que porra é essa? Que porra é essa? De novo, né? Daqui a gente foi. Tá, tem mais um aqui. Que porra é essa? Ai, droga. Foi. Mete a porrada desse filho da... Olha-me aí, já estou com a metade da vida. No caso, já estou com a metade da original, mas ainda tenho um pouquinho do escudo de combate. Acabou? Mentira que era isso. Vai matar ele mesmo, pátio? É. Oh, que mancado. Eu devia ter colocado... Negócio de explosão nos outros. Caramba, mano. Mano, ele consegue segurar o Batman com a mão dele. Que porra é essa minha vida de nele atualmente? Não! Não, não, não. Eu fiz isso! Não! Não! Ah! Ah! Não, não! Ah, não, não! Foi! Mano, não bota fé que eu vou passar de primeiro. Ih, está preso! Está preso, atário! Batman! O coração dele está aparecendo. Para de bater, mano! Morreu! O Moceu contra o Pássaro. O Pinguim não é um pássaro. É um mamífero? Sei lá que morreu. Caralho, mano! O guarda-chuva dele solta míssel. Toma! Para quem não viu a série do Pinguim, eu recomendo mil vezes. Mano, eu recomendo muito. É uma série espetacular. Aí, ó. Bem... Kaba Paz! Nisto! Certo! 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 Você vai me enfrentar o que você fez? Senhor Kaba Paz! Está fudido aí, meu tio. Nem o Bajma pode salvar dessa. Ah, só isso. Vai prender ele aí, meu filho. Agora eu quero a cura, patrão. O que? Talvez eu possa elaborar. Criando um antídoto à doença que aflita o clão foi fácil. Infelizmente, a cura degrada muito rápido. Precisamente. It needs a restorative element. Some kind of reforming enzyme. Without it, it breaks down before it can help its host. I've seen this before. Finding a suitable enzyme is not the only problem. It needs to be adapted, bonded to human DNA. That will take decades. Time, it appears, you do not have. What if I told you I know a man who's been exposed to that enzyme for centuries? What a man. His name is Ra's al Ghul. Bring him to me. All I need is a sample of his blood. It is your only hope. Ra's al Ghul is dead. Then you and the clown are doomed. Not exactly. I need someone to tell me where the body is. Then I can go wake him up. And we have a capella of Ra's al Ghul right here on our side. You are a fool, Batman. You've let your only hope escape. No, Victor. If Ra's al Ghul is in Arkham City, I now have a trail right to it. That's it, my friend. Batman is a genius. Pronto. Someone on Grudge. The real name is Cyrus Gold. Ocupation I don't have. Based on the Pantano of Matanza. Olhos cinzas, grisalhos. The height and the weight varia. He grows? Há mais de um século o assassino tentou fugir da justiça. Caralho, isso que porra tá vivo há então tempinho, né? Senhor Frio aqui. Esse trágen é muito louco, bicho. Esse trágen é muito louco. Eu sou quase do tamanho do... Senhor Frio e olha que ele tá... Eu sou do tamanho... Eu sou quase do tamanho dele e olha que ele tá ajoelhado. Como é que é? Ah tá, eu tenho que... Ah tá, eu tenho que escanear aqui. Cadê? Verificando. Verificado. Fechou. O Oracle, mudança de plano. Eu vou para a Liga de Assassins. Por que? O que eles têm que fazer com tudo isso? Oh, espera um minuto. Isso é sobre Rache ou sua filha? O Penguin tinha um de Liga de Assassins imprimido no museu. Eu reconheço a insignia. Ela é um membro de Talia's elite guard. Eu sabia. O que é sobre aquela mulher que faz você instante a pessoa mais importante no seu mundo? Talia não é o objetivo, Barbara. Eu upropei a Frieza's infelizade. Parece que a resposta é... Não dá pra ver ele, porque a gente não conheceu. Ele é um terrorista internacional. Olhos verdes, gris e alhos com mechas brancas. 1,88. 1,82. Ele é bem baixinho. 95 quilos. Padrão. Isso é que é o próximo vídeo. O vídeo já deve estar ficando com uma hora e pouquinho, né? Vamos atrás do rastro dessa capanga. Dessa capanga. Pra onde é que ela foi? Foi pra lá. Solicitando o envio do lançador de cabo. Eu vou ensinando o vídeo por aqui. O vídeo foi muito louco. O vídeo foi muito louco. Gostei muito, principalmente da participação do Pinguim. Será que, porra, fã número 1 de Pinguim aqui, mano? Depois da série, porra, a gente trata o Pinguim e quero ver ele em Pinguim Part... Pinguim Part 2. Eu quero ver ele em Debate, uma parte 2, que, com certeza, espero que você tenha gostado desse vídeo tanto quanto eu. Mano, apareceu o Senhor Frio. Pinguim. Só o Munglunt. A gente vai atrás do Hazelgul junto com a Thalia, que é a Thalia já com o Bruce. Então... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.